Tomei um bonde chamado desejo, mas por causa da tradução acabei numa rua chamada pecado. Passavam carruagens de fogo, mas eu nem olhava para o lado, porque era uma sociedade de poetas mortos. Eu me sinto um estranho no ninho, um homem elefante, tentando decifrar aquela laranja mecânica daquela lolita kubrickiana. Mas do mundo nada se leva, a felicidade não se compra, esse mundo é dos loucos, o Frank Capra. É que tava certo. Aconteceu naquela noite, no gabinete do doutor Caligari. Não, de vago, foi no gabinete do doutor de vago, o parto do bebê de Rosemary. Mas é o uni mesmo, do Caverna do Dragão, que eu peço. Uni! Uni! Mas eu serei o vingador. Mas entregaram a criança, a pobre criança da Rosemary, na porta de uma fantástica fábrica de chocolates. Porque apesar de todos os problemas, é docia vita, é docia vita. Então é um acorde, é um acorde de sonhos de Kurosawa. Mas se você, que acha que é um homem que sabe demais Só por ter subido os 39 degraus Ter uma dama oculta e observar Num frenesi macabro Macabro é ótimo? Macabro marcado pra morrer Num frenesi macabro Todas as psicoses, os seus vizinhos e sua indiscreta janela Fique sabendo que se pode encontrar mais suspensa lá que de coque Só de abrir a breia de palma da sua mão Encontrar trufas De trufô Dignas De godar Assim caminha a humanidade